Boa tarde galera, estamos aqui no Morro do Voturuá O Daniel vai fazer seu primeiro voo duplo com a equipe Aerowaves Piloto Borboleta, e aí Borboleta É isso aí, ele vai fazer o primeiro voo dele, hoje é dia 10 de nove de 2014 Bom voo Daniel, segura aí que você entendeu, parabéns meu irmão Valeu E se quiser fazer um voo duplo, procura o Cassiol aqui em cima, o Cassiol, vem procurar diretor ali, o pessoal colabora Chega, é só chegar Fechou Deve o ar com nós, né? Exatamente Ele já te explicou não, bota a mão aí A mão aqui é o seguinte, é aqui Porque essa é a cadeira A cadeira, tu vai fazer assim Ela vai te induzir a sentar, tu não senta Tu vai correr Opa, beleza? A gente faz umas reza aí Todo tipo aí Segura ela aí, aí quando tu vai correr, tu vai voar Ela vai te induzir a sentar, tu não senta Só quando ele fala senta, aí tu vai fazer o que assim e se encaixar Tranquilo velho Tá bom? Beleza Tá bom É bom Faz um tchauzinho aí Me acompanha Me acompanha, presta atenção agora Olha pro horizonte, não olha pra baixo Tá, anda pra frente Vem comigo Vem comigo Não tira a mão daqui, né? Fica tranquilo meu irmão Fica tranquilo que tu vai estar voando já já Vai ser tranquilo Ele fala corre Corre e não para Tá Calma aí Vem Corre 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 meu irmão 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 Não, espera um pouco aí Ah, é natural Quantas vezes você pulou aqui? Quantas vezes você pulou aqui? Nossa, não tá falado não? Não, sim, mas é Aquele ponto não se tem Não tem nem que fazer Boa 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 Capaz, hein? É o mesmo voo que nós tivemos naquele dia É o mesmo lugar Não tem jeito É o mesmo lugar 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 É o mesmo lugar